Aê galera, resistente e gente querida de Goiás, vocês terão agora mais uma apresentação, dessa vez com Calango e Banda, um calango serratense, aê meu povo, olha só, Calango e Banda se constituem em três amigos que compartilham o amor pela música e pelo cerrado, com a viola caipira, trombones a bumba, exaltam nossa cultura goiana, façam muito barulho para o povo de Goiás, meu povo! Boa noite minha gente bonita, dessa cidade que eu sou suspeito, eu quero todo mundo aqui na frente, porque não tem ninguém pregado no chão e eu quero ver agora todo mundo dançando com o pé no chão, eu quero ver aqui agora, cantando e dançando, é com muito amor, com muito prazer que eu trago essa sequência de amigos, de irmãos, para poder colocar aquilo que eu compus, aquilo que eu amo, aquilo que eu sinto relacionado a todos vocês, é para vocês, para os meus amigos, para todos aqueles que eu amo, vou apresentar aqui agora. Na viola, Calango, todo mundo conhece, não precisa me apresentar. Aqui do meu lado eu tenho o Marcelo Emos, meu zabombeiro, minha cria, meu filho. Esse daqui é outra cria, outro filho, maravilhoso, Luan, no meu triângulo. Aqui eu tenho, junto comigo, cantando, meu querido amigo Arthur, do lado de lá, menos importante, mas com autoridade muito grande, meu querido compadre, Natanael Santiago Davi. Aqui apresenta para vocês, Calango e Banda. Vamos fazer músicas autorais, vamos fazer o pé levantar do chão. Para vocês agora, vida boa. É para aqueles que sempre esteve no lugar certo e olhou para a direção certa. Segura o Goiás! Vai, Calango! Seu tudo venho da rosa, eu moro bem longe daqui. A minha fala é grosseira, foi o modo que eu aprendi. Tudo que eu sei fazer, foi com meu pai que aprendi. Me ensina ou tira da terra, tudo que faz bem pra mim. Lá no meu pé de serrado, tudo que se planeja. Lá no meu pé de serrado, tudo que se planeja. Esse lugar Oh, 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 mas que vida boa No meio do céu é tua Foi a graça que eu sou feliz Oh, 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 mas que vida boa No meio do céu é tua Foi a graça que eu sou feliz No caminho de vir pra cá Eu vi meu cerrado acabar Sem lhe faltar com a humildade Tá errado o seu plantar Tanta disparidade A cana serve pra chupar A soja pra pôr me matar Não pra tomar todo lugar Oh, 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 mas que vida boa No meio do céu é tua Foi a graça que eu sou feliz Oh, 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 mas que vida boa No meio do céu é tua Foi a graça que eu sou feliz Se você é errado Essa música é só uma mensagem Pra aqueles que querem preservar aquilo que ama Não o cerrado, não as nossas matas Não os nossos rios Mas aquilo que a gente ama É a mensagem dessa música E agora, seguindo esse pensamento A gente vem... Acelera aí, cara A gente vem numa sequência assim, ó A rocha Segura essa bumba Pode desmatar, pode me queimar Que eu vou renascer Sou semente forte Um pouco de sorte E você vai viver Pode desmatar, pode me queimar Que eu vou renascer Sou semente forte Um pouco de sorte E você vai viver Dói no coração Dói no coração Quando tem o que viver A tamanha vontade A tamanha vontade Que a vida selvagem Que a vida selvagem hoje tem que viver E se você não tem que viver E se você não crer Porque você não crer E a nossa vantagem É tão coragem É tão coragem pra sobreviver Pode desmatar, pode me queimar Que eu vou renascer Sou semente forte Um pouco de sorte E você vai viver Pode desmatar, pode me queimar Que eu vou renascer Sou semente forte Um pouco de sorte E você vai viver Dói no coração Quando tem o que viver A tamanha vontade Que a vida selvagem hoje tem que viver E se você não crer Porque você não crer E a nossa vantagem É ter coragem pra sobreviver Pode desmatar, pode me queimar Que eu vou renascer Sou semente forte Um pouco de sorte E você vai viver Pode desmatar, pode me queimar Que eu vou renascer Sou semente forte Um pouco de sorte E você vai viver Dói no coração Quando tem o que viver A tamanha maldade Que a vida selvagem hoje tem que viver E se você não crer Porque você não crer Porque você não crer E a nossa vantagem É ter coragem pra sobreviver Pode desmatar Pode desmatar, pode me queimar E eu vou renascer Sou semente forte Com pouco de sorte E você também Vem Pode desmatar, pode me queimar E eu vou renascer Sou semente forte Um pouco de sorte E você também Vem É só uma lembrança Daquilo que eu acho né Que a gente tem que ter no coração No peito Com os demais E com tudo aquilo que a gente tem né Que a nossa cidade é maravilhosa É, hoje eu não poderia estar aqui Sem agradecer a um monte de gente Eu não tenho como falar a nome de todos Mas em primeiro lugar Pra mim estar aqui Eu tenho que ter uma pessoa Que sempre, sempre esteve do meu lado Que sempre, sempre Me apoiou em tudo que eu fiz A minha querida companheira O meu amor A minha mulher Letícia Minha pretinha A produtora disso tudo aqui Dessa bagaça toda Aonde você estiver dançando Com quem você estiver Eu te amo Agora pra vocês Mais uma reflexão Mas essa é massa Segura Patrícia Essa foi feita lá no seu quintal hein Simbora Vai Simbora Goiás Vamos dançar um porra do céu agora Vamos dançar Vamos dançar um porra do céu Ele vai Você não tem um porra do céu agora Não tem um porra do céu agora Júritinha, boa viola, tá caralho Com pandeiro na mão Pra juntar a orquestra do sertão Com bola mais pela história Dedicada pelo gavião A durinha que é boa na prova Vem te vir, sentindo o coração Quando canta mais uma graça Eu quero ver o sol Sentindo a lua chegar E a bicharada tá doidinha no luar E a bicharada tá doidinha no luar Que a bicharada tá doidinha no luar Que a bicharada tá doidinha no luar Se viena canta na serra, canadinho, sangue do repão Juridinho andou na viola cagada Com fandeiro na mão Pra jantar a moita do sertão Com calma mais bela história Dedicada pelo gavião Andorinha quer boar a tropa Bem tira, sentindo o coração Quando canta mais linda canção Eu quero ver o sol Sentindo a lua chegar Que a bicharada dá dois dias no ar 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 Quem gostou faz barulho Orquestra do sertão Aí agora A gente vai fugir A gente vai fugir um pouquinho agora Dessa linha A gente vai fugir um pouquinho dessa linha E vamos tocar um sambinha Mas é só um só É só um sambinha E sambinha É pra quem não tem vergonha na cara Pra poder tomar a vergonha na cara Um, dois, três e... Olha o bolinho Olha o bolinho Olha o bolinho Olha o bolinho Vai! Quando ele faz a barra É por sacanagem Em vez de pê-lo lá na pia Cai em serra de vacilo Perra eu a ver Na malandragem Tá de lazer com minha face Quando ele faz a barra É por sacanagem Em vez de pê-lo lá na pia Cai em serra de vacilo Perra eu a ver Na malandragem Tá de lazer com minha face Não vai dar Que eu quero ver O sol amanhecer Bem longe de você Falando sério Daí pra mim Que eu venho Malandro otário Que eu sou magistério Não vai dar Que eu quero ver O sol amanhecer Bem longe de você Falando sério Daí pra mim Que eu venho Malandro otário Eu sou magistério Sai da minha aba Malandro Sai da minha aba Se eu mané Se eu destino É pro resto Se for trazer alguma coisa Vê se traz a novidade Eu tô cansado Vê se chove Só no molhado Se for trazer alguma coisa Vê se traz a novidade Eu tô cansado Vê se chove Só no molhado Olho de peroba É pio pro solar Pra canalocrata O melhor que há Olho de peroba É pio pro solar Pra canalocrata O melhor que há Olho pro ler 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 Quando ele faz a barba Olho pro ler Por sacada de medir Pelo manapia Olho pro ler Olho pro ler Olho pro ler Olho pro ler Sai da barba Sai da minha alma Sai da minha alma Se eu mané Se eu destino É cruel Se for trazer alguma coisa Vê se traz a novidade Tô cansado Vê se chove Só no molhado Se for trazer alguma coisa Vê se traz a novidade Eu tô cansado Vê se chove Só no molhado Olho de peroba É filtro solar Pra canalocrata O melhor que há Olho de peroba É filtro solar Pra canalocrata O melhor que há Olho pro ler 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 Deixa eu te falar Será que dá tempo de cantar mais uma? Será que pode? Será que pode? Essa música Essa música Eu compus ela De uma maneira Muito simples Que é o caminho Que tem pra chegar aqui Que pra mim É o melhor lugar Do planeta J070 Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ângel Como é que é? Segura Segura Segura, galera Obrigado, viu? Muito bom estar aqui com vocês Mais uma vez Vila boa de Goiás Eu vim pra você Toma banho no bacalhão Vila boa de Goiás Eu vim pra você Toma banho no bacalhão Vila boa de Goiás Eu vim pra você Toma banho no bacalhão Vila boa de Goiás Vila boa de Goiás Vila boa de Goiás Vila boa de Goiás Eu vim pra você Toma banho no bacalhão Vila boa de Goiás Vila boa de Goiás Vila boa de Goiás Eu vim pra você, dona bairro, bataia Mato, perra, chuchão, desbrava no cintão Lindas paisagens de vir cantar me apaixonar Por todo lugar em que eu pisar Existe vaião pra poder pensar Só pra inquietar o meu pensar Aonde vou, quando tudo terminar Oi, Vila Amor de Goiás Eu vim pra você, toma banho no bacanhar Oi, Vila Amor de Goiás Eu vim pra você, toma banho no bacanhar Meus amores, né? Porque eu gosto de chamar a minha cidade de meus amores A gente vai caminhando pro fim Mas agora eu não posso ir embora sem deixar de cantar um shot, né? Só um shot, né? Só um shot Não é, meu amor, minha Cris Luz Só um shotzinho Cadê meus abumbeiros? E os parceiros? Bora! Na boca do marrato eu deixei cair o tom Na boca do marrato eu deixei cair o tom Verão Distância entre nós é bem Mas a menor distoça E a menor é bem melhor A terra tremeu quando ouviu o M menor A terra tremeu e quando ouviu o M menor Viajando no universo, tocando uma orquestra só Viajando no universo, orquestra tinha uma nota só É no compasso da zabumba, é no suspiro da sanfona Compasso da zabumba, é no suspiro da sanfona E pelas coxas do triângulo eu sinto um toque É de anjo Eu sinto um toque R e bem quentinho como o sol E grande aço lá, meu irmão Quentinho como o sol e grande aço lá, meu irmão Esquentando esses cancotes, entregando desse shot love É shot love, é shot love, é shot love, é shot love Vai, Patrícia! Canta com nós! É shot love, é shot love, é shot love Na boca do mato eu deixei cair o tom Na boca do mato eu deixei cair o tom menor A distância entre nós é bem melhor Mas a menor distância entre nós é bem melhor A terra tremeu quando ouviu o M menor A terra tremeu e quando ouviu o M menor E vibrando no universo, tocando uma orquestra só Viajando no universo, orquestra tinha uma nota só É no compasso das abumas É no suspiro dessa forma É no suspiro dessa forma E pelas coxas do triângulo eu sinto um toque É de anjo Eu sinto um toque, é de anjo E bem quentinho como o sol e grande aço lá, meu irmão Quentinho como o sol e grande aço lá, meu irmão Esquentando esses cancotes, entregando desse shot love É shot love, é shot love, é shot love É shot love, é shot love, é shot love É shot love, é shot love, é shot love Vai com paz! É shot love, é shot love, é shot love, é shot love Na boca do mar, eu deixei cair o tom Na boca do mar, eu deixei cair o tom menor Distância entre nós é bem melhor Mas a melhor distância entre nós é bem melhor A terra tremeu e quando ouviu o meu M menor A terra tremeu e quando ouviu o meu M menor Viajando no universo, tocando uma orquestra só Viajando no universo, orquestra tinha uma nota É no compasso das a bunda, é no suspiro dessa forma Compasso das a bunda, é no suspiro dessa forma E vindo as coxas do triângulo, eu sinto um toque É de anjo, eu sinto um toque, é de anjo Eu sinto um toque, é de anjo E bem quentinho como o sol e grande aço lá, meu irmão Quentinho como o sol e grande aço lá, meu irmão Esquentando esses cancotes, entregando esse shot love É shot to love, é shot to love, é shot to love É pra vocês É, eu acho que agora a gente vai caminhando pro fim, né? Liga minha viola aí, pô Ah, isso aí, ó Obrigado, Gui Cadê minha zabumba? O que você pensa? De mim tá tudo errado Quando eu sou mais noivo dançando lado a lado Quero você a vida inteira Morando junto do lado do acachoeiro O que você pensa? De mim tá tudo errado Porque eu sou mais noivo dançando no cerrado Quero você a vida inteira Morando junto do lado do acachoeiro Falado vai e vem que eu quero ver Você, meu bem Dançando junto Andando vai e vem Falado vai e vem que eu quero ver Você, meu bem Dançando short Comigo e mais ninguém E com você, amor Eu quero mais nada Andando junto Vamos morar na chapada Porque o nosso amor Ele é verdadeiro É firme e forte Como o sol Jardim Guerreiro E com você, amor Quero mais nada Andando junto Vamos morar na chapada E com o oceano É verdadeiro É firme e forte Como o sol Jardim Guerreiro O que você pensa? De mim tá tudo errado Porque eu sou mais noivo dançando lado a lado Quero você A vida inteira Morando junto do lado do acachoeiro O que você pensa? De mim tá tudo errado Porque eu sou mais noivo dançando no cerrado Quero você A vida inteira Morando junto do lado do acachoeiro Desilusão do pensamento Eu quero você Pra dentro do tempo Eu quero viver No escuro da noite Se fez brilhar o sol Igualzinho a mim Que só respira em você Moreno, eu quero te ter Eu vim aqui pra lhe ver Moreno, eu quero lhe ter Eu vim aqui pra lhe ver Na explosão do sentimento Eu quero viver Eu quero viver Formando um universo Pra gente viver No escuro da noite Se fez brilhar o sol Igualzinho a mim Que só respira em você Moreno, eu quero lhe ter Eu vim aqui pra você Moreno, eu quero lhe ter Eu vim aqui pra lhe ter Eu vim aqui pra lhe ter Essa é a minha família Um beijo Valeu gente Muito bem pessoal Calango e banda Alegrando a gente de Vila Boa Não é não meu irmão? Muito obrigada Nós teremos agora a apresentação de Helena Caetana Muito obrigada Show foi demais galera Enquanto a Helena se aproxima E Calango e banda Se organiza lá embaixo DJ Giovanni Ajuda aí a galera E a novinha toma o clima Bom dia Bom dia A tropa de Goiânia Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia A pedido da firma A pedido da firma A pedido da firma Sarrafo Na gota da pitada Com cortão de ouro Na gota da pitada Com cortão de ouro 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 Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Acabou o caúde, de vão baixo, dou de zera Balança, balança, guac, balança, balança Esse é o pique do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evito a minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Prezi no suporte no bolso, como várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro alto Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava macia tá bem Os tralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Cê surra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo Que deixar no sigilo Eu deixo Evito a minha voz Eu quero Entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha roupa Fez o meu suporte e a bolsa por várias notas Oi, oi, som Som, tá de boa Boa noite Boa noite, gente Muito bem Muito bem, uma plateia aqui querida Toda celebrando a sua chegada, Helena Helena Caetana Helena Caetana é travesti, estudante de cinema no IFG Campos Goiás Cantora, compositora e poeta Se envolve com a música e a poesia desde criança Participou do FICA nas edições 2021 e 2022 Além da Uno Mato Orquestra e Diversas outras produções cinematográficas Desde 2020 faz shows por Goiás buscando espalhar sua arte pelas ruas da cidade Com vocês, Helena Caetana Boa noite, né, pra começarmos Eu vou tocar, vou começar tocando Conexões Porque eu sei que todo mundo conhece A maioria das pessoas conhecem e gostam E, enfim, espero que vocês gostem E aproveitem Eu sou As conexões universais Do mundo Oriunda daqui Eu sou Eu sou O ar Que entra nos teus pulmões Eu sou Eu sou o fogo Que aquece o teu coração Eu sou Eu sou Eu sou A água Que mata a tua sede Eu sou Eu sou Eu sou Terra Eu sou Terra Terra Gerando vida Gerando vida Gerando vida Eu sou Eu sou O ar Que entra nos teus pulmões Eu sou Eu sou Eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou a água que mata a tua sede, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou as conexões universais, componente, e participante. Eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou tudo. Eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou. Eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou. Eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou o fogo que aquece a tua alma, eu sou. Posso rasgar o verbo pra falar pra você o que tem preso na minha garganta. Posso rasgar o verbo pra falar pra você o que tem preso na minha garganta. Posso furar o tempo, quebrar a hora, marcar a chegada, pois eu tenho em você minha demora. Eu tenho nos teus braços meu abrigo. E preciso do ponteiro do relógio ao meio-dia, pra não deixar passar. Pois do seu lado eu posso ir embora, perder a hora. Eu nem me lembro do caminho da minha garganta. Eu nem me lembro do caminho da minha casa, pois eu posso até viver ao teu lado e nos teus olhos observar o mundo. Vejo a ilocência da tua língua dando voltas pela minha e eu posso até amanhecer. Pois do seu lado eu sou o próprio sol, pois do seu lado eu sou o próprio sol, quando me beija e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua dando voltas pela minha e eu posso até amanhecer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Vejo a ilocência da tua língua e me sinto efervescer. Uhul 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 Obrigada. Agora, se vocês me perdoam, eu vou pegar uma coragem. Eu vou colocar uma bolinha aqui, porque eu vou mostrar músicas novas pra vocês agora. E... Eu espero que vocês gostem. Aliás, pode não ser tão nova assim, porque eu toquei da última vez aqui e algumas pessoas estavam, mas... Vai ser nova pra outras, e é sobre isso. E é isso. 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 Amém. Minha mão segura, peça firma no chão, meu olho semi-cerrado, premoniza alteração. Bençavó, bençamã, mãe, me beze na oração, me entregue teu amor que eu te faça uma canção. Minha mão segura, firma, meu pé semi-cerrado, premoniza alteração. Bençavó, bençamã, mãe, me beze na oração, me entregue teu amor que eu te faça uma canção. E foi na reza de domingo, meu corpo extasiado, para o olho e respiro de cima do meu tablado. Se ajunte suas barrigas, mão colada na mão, dois pra lá, dois pra cá, embalando esse baião. E foi na reza de domingo, meu corpo extasiado, para o olho e respiro de cima do meu tablado. Se ajunte suas barrigas, mão colada na mão, dois pra cá, embalando esse baião. Embalando esse baião, embalando esse baião, embalando esse baião. Embalando esse baião, embalando esse baião. Obrigado. Obrigado. Eu vou tocar aqui para vocês a saideira. E, enfim, espero que vocês gostem. Obrigado. 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 De um amor do passado Entre as fotos velhas na gaveta A última carta e um segredo Você partiu sem pressa e sem demora Deixou pra trás toda a nossa história Talvez eu esperasse isso um dia Mas sinto falta da sua companhia No meu relicário está guardado Memórias de um amor do passado Entre as fotos velhas na gaveta A última carta e um segredo Você partiu sem pressa e sem demora Deixou pra trás toda a nossa história Talvez eu esperasse isso um dia Mas sinto falta da sua companhia De sentir teu cheiro na minha cama Decifrar as cortas do seu corpo Decifrar as entrelinhas do seu corpo Do seu corpo Dedilhar as cordas Que lhe fazem cantar O meu segredo é um coração pulsante Sente demais e não consegue segurar Vai tomando uma forma tão gigante Minhas pernas mal conseguem aguentar E esse coração dignado Acaba quase sempre destroçado Tentando encontrar amor Mas o amor que aqui havia Agora já secou Agora já secou Agora já secou E eu também agradeço a toda a galera da Essar Filmes pela produção aqui, que foi incrível. A atenção também foi maravilhosa. E eu amo todos vocês aqui também, eu adoro essa plateia maravilhosa. E o meu pequeno fã clube sempre aqui me acompanhando também. E isso, obrigada. Hoje não dá mais um, porque tem horário. Muito obrigada, Helena Caetana. Olha só, pessoal. Nós temos agora a nossa última apresentação do festival Sequência Musical. E é com um grupo muito querido também aqui de Goiás, que é Essência do Samba. Enquanto a Essência do Samba se organiza, tem a última pergunta. Que dará direito à pessoa que vencer, que conseguir responder a um piquelomacho. É um prato que serve duas pessoas e dois sucos lá no Latinoamericana Gastro Bar, em frente ao Coreto. E a pergunta para quem é vilaboense, de coração ou de nascença, é a seguinte. Qual é o dia do aniversário da poeta Cora Coralina? Quem chegou primeiro, levou. 20 de agosto, a Thaís acertou e ganhou um jantar para duas pessoas lá no Piquelomacho e dois sucos no restaurante latinoamericana Gastro Bar. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. A Tapioca do Cerrado, Luciana, que esteve aqui conosco, também colaborou. Vereadora Marli Lúcia também. E também a Secretaria das Mulheres, Igualdade, Direitos Humanos e Juventude, que trouxe brindes aqui para a galera. Bom, pessoal, essa é a nossa última apresentação. E a essência do samba já está se organizando aqui. DJ pode liberar o som enquanto o pessoal termina de organizar aqui os finalmentes. Muito obrigada. Novinha tá te chamando, pode vir bem rebolando, passa na tchecano, mano. Ô novinha de Goiânia, RD tá te falando. Fica de fato e vem rebolando, que eu vou te catucando. Fica de fato e vem rebolando, que eu vou te catucando. Fica de fato e vem rebolando, que eu vou te catucando. Eu sei que tu tá gostando. Eu sei que tu tá gostando. Eu sei que tu tá gostando. Mas esse é o giraiuai, caralho, só lança as bravas Os, 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 os giraiuai A menina se envolve, yeah Vai sentar no post, yeah Vai sentar no post e quando toca ela se amarra Caramba, que me pode, yeah Vai sentar no post O giraiu Um ciclone com ventos de 100 km por hora está chegando ao Brasil Esse vento forte me arrastou pra o tomotinho Que bunda gigante acho que ela mexeu comigo E vê se me respeita Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Brasil! Com força por cima do meu garoto Quis cac, quis cac, quis cac, por cima do meu garoto Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Quis cac com força por cima do meu garoto Quis cac, quis cac, quis cac, quis cac, por cima do meu garoto Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Um ciclone com ventos de cem quilômetros por hora está chegando ao Brasil Cê tá gostosinho do colinho do papai Cê tá gostosinho do colinho do papai Vem pra bunda, vem pra bunda Já cada um a pato e pata, você vai se apaixonar Vem pra bunda, vem pra bunda Já cada um a pato e pata, você vai se apaixonar Vem pra bunda, vem pra bunda Já cada um a pato e pata, você vai se apaixonar Não precisa procurar, igual você nunca viu Isso é deboche, de Goiânia pro Brasil Não precisa procurar e nem ficar pesquisando Tem que respeitar, é deboche no comando Rick Astro Eu não perdi, eu tô perdi, fiquei alunos Nada perdi, o juiz, você mesma é voar Vem aí pra nada Vem aí pra nada, por pitinhos do PC Lauretta vai dançar, me lá Vem aí pra nada Vem aí pra nada, por pitinhos do PC Lauretta vai dançar, me lá Vem aí pra nada Vem aí pra nada, por pitinhos do PC Lauretta vai dançar, me lá Eu tô cheia de maldade Voltei na base pra tritar Sei que tu tá na intenção de foder a noite inteira Bota, soca, tudo na minha você Bota, soca, tudo na minha você Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua cama Ei, Bolsonaro vai tomar no cu 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 I Ei Ei, som, ei Rebolo, rebolo, baixar, baixar aqui aí em cima do palco, rebolo Tá sobrando aqui Tá sobrando o palco Baixar o side do pandeiro Tá sobrando o palco Tá sobrando o palco Falta a voz do Max Dois, ei Ei, ei, ei Dois Baixa o violão aqui em cima Agora ficou bom Parou A voz do Max Sai Não, pra mim Tá bom A voz do Max Fechou, fechou Fechou Tá sobrando o palco Muito bem, pessoal Já viram que o negócio aqui vai encerrar com chave de ouro, literalmente, pra ficar com gostinho de Quero Mais E ter a segunda edição do Festival Sequência na Música Muito bem, pessoal Olha só, nós queremos agradecer a algumas pessoas muito importantes para a realização desse festival Agradecemos técnica e som em nome de Denison, Marcelo, Fernando, Xandó e João Paulo Gravação audiovisual com Dedéu, César, Orlando e Nara Produção de Dagmar, Murilo, Manuela, Júlia, Rebeca, Otávia, Suzana e os dois seguranças que estão aqui fazendo a nossa guarda Muito obrigada Agradecemos também as secretarias Secretaria Municipal de Cultura, de Turismo, de Desenvolvimento Econômico, de Saúde Das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos Humanos E também a Secretaria de Administração e Finanças Agradecemos especialmente ao Prefeito de Goiás, a Derson Gouveia E a todas e a todos os servidores municipais A Polícia Militar Ao Corpo de Bombeiros Ao Conselho Tutelar Ao SAMU E a todos os nossos apoiadores e apoiadoras do mercado municipal Aos que doaram os brindes que foram sorteados nessa noite Latino-Americana Gastro Bar Tapioca do Cerrado Vereadora Marli E a Secretaria das Mulheres, Juventude e Igualdade Racial e Direitos Humanos Agradecemos também DJ Giovanni Muito bem Para fechar o nosso evento Com vocês O Grupo Essência do Samba Que foi formado em 2002 O Grupo é um expoente do pagode e samba da cidade de Goiás Tendo um sucesso autoral que fez sucesso na primeira década de 2000 E até hoje E até hoje é cantado pelos vilaboenses Com vocês Essência do Samba Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite E deixa acontecer Boa noite 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 Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Porque já disse que me quer Por toda a vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver doeu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer Por toda a vida eternidade Quando está distante de mim Fica louca de saudade E a razão do seu viver doeu Tá tudo bem, eu acredito Eu não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Balança aí! Transcrição e Legendas por T swoim Só você, nem o meu amor Não tem por que me se vagir assim Só você, sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar de mim por Tá pegando a roda do fim A contramão do amor, desconfiar até tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Tô pegando a roda do fim A contramão do amor, desconfiar até tão ruim Foi assim que tanto sonho se acabou Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le Eu não vou me deixar levar, por esse jogo seu de sedução Vou fazer tudo pra salvar, é melhor você parar Eu quero ser feliz, é você o meu lugar, não tenho outra diretriz É melhor você parar, eu quero ser feliz, é você o meu lugar, não tenho outra diretriz Lê, 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 lê Olha o swing, olha o swing e vai! Lê, toma lê lê, toma lê 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 Quem gostou grita ui! Pai ou mãe, ouro de Minas Coração, desensina Tudo mais, pura rotina já Dobrarei seu nome só pra poder falar de amor Minha princesa, barulho da natureza Tudo mais, pura beleza já A luzina de prazer, segue inestável no meu Quando o rito do prazer Um dia apura desse prom Virar, lapidar o sonho Até gerar o som Como querer, gaitanear o que há de bom Pai ou mãe, ouro de Minas Pai ou mãe, ouro de Minas Dobrarei seu nome só pra poder falar de amor Minha princesa, barulho da natureza Tudo mais, pura beleza já A luzina de prazer, ser inestável no meu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quando o rito do prazer Tá no ar, revelou antimoo do ar Esterla, o mar O sonho, o dom E faz um dia a fúria desse tron Virá na vida do sonho até gelar o som Como querer caetanear o que há de bom E faz um dia a fúria desse tron Que galera é essa, gente? Maravilha! Uhul! Uhul! Não tome a cabeça dele aí Gostaríamos de agradecer aí a todos os envolvidos na sequência musical Muito obrigado pela oportunidade E vamos que vamos, que o pagode não pode parar Agora tá chegando, né, pô? Quero ver geral cantar com a gente, hein? Vai! Essa música a galera gosta, hein? Ei, ei, ei Dois, ei Ei, ei, ei Oh, ia! Um gravinho só Só um gravinho Só um pouquinho Faz, 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 faz Faz clarindo, faz clarindo, faz clarindo Faz, 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 faz Faz clarindo, faz clarindo, faz clarindo Não posso brigar mais de um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Goiás velho, eu perdi nesse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não come quando eu não chegar Sou o quê? Sou filho único Tenho minha casa pra olhar Cascas, Cascas, Cascas Cascarindo, Cascarindo, Cascarindo Cascarindo, Cascarindo, Cascarindo Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã, eu perdi nesse trem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho o quê? Tenho minha casa pra olhar Cascas, Cascas, Cascas Cascarindo, Cascarindo, Cascarindo Te filmando eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, perdoem exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei o papo, você nem deu resposta, não Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mais coisa de te merecer, senão eu estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela rua que vira lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar De vez em mim, o dela nem se compara ao seu E se eu te dar um beijo, eu vou mostrar do tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Na vez daquela lua, que brilha lá no céu E você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se vem no beijo, o dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar do tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Bora lá Te filmando, eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado, tempo me exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei o papo, você me deu resposta Não Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você não está pensando em outro alguém Mas ele te merece, se eu não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Margoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Quero ouvir você! Não, 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 não Se vem no beijo, o dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Que você me pediu, eu vou buscar essa partida Se vem no beijo dela, nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, eu vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira, da noite pro dia Te filmando, eu tava queto no meu canto Quero ver a galera cantar com a gente agora Para de diocinho Assim, ó E precisei de mil frases certas pra te conquistar E uma só errada pra te perder Lindão Precisei de tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Que já tocou um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Você! Coração me faz Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por um Parabéns Uma aventura por uma paixão Que eu peço um negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dá-me com essa Vai, vagabundo! Vai, papai! Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor Por um instante? Por isso, né? Por isso, né? Mas eu troquei O coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora eu dormi com essa Agora Parece que minha voz tá dando uma cortadinha Mas deve ser as coisas da minha cabeça A próxima música É uma música da época sim De ouro, da essência do samba Composição minha com o Juninho Vamos ver Ei, ei, ei Vamos ver se a galera canta com a gente É porque não tem som aqui em cima Tá baixinho, só um pouquinho Música nossa Me lembro até hoje Dos nossos sorrisos Aê Da gente contindo Nantes de frio No ponto mais alto Daquela cidade Vamos ver se a gente Juramos pra sempre amor de verdade Eu não sei porque o amor engana tanto assim Parei de te entender e te querer pra mim Você sempre me cobrando e mentindo pra mim Descobri o seu serredo, agora tem um fim Mas eu te peço Não procure nele, se você perdeu em mim Não diz pra ele o que quer dizer pra mim Só o meu corpo sabe os segredos seus Te arranca cada suspiro de prazer E o nosso passado, sei, não é simples assim Deixa o ferido, traz em você também em mim Me fez chorar, a se entregar a outra alguém Eu sinto saudades, mas eu vou seguir sozinho, sem ninguém Me lembro até hoje dos nossos sorrisos Da gente juntinho nas noites de freio No ponto mais alto daquela cidade Juramos pra sempre amor de verdade Eu não sei, eu não sei, quero ouvir! Parei de te entender e te querer pra mim Você sempre me cobrando e mentindo pra mim Descobri o seu serredo, agora tem um fim Mas eu te peço Não procure nele, se você perdeu em mim Não diz pra ele o que quer dizer pra mim Só o meu corpo sabe os segredos seus Te arranca cada suspiro de prazer E o nosso passado, sei, não é simples assim Deixa o ferido, traz em você também em mim Me fez chorar, a se entregar a outra alguém Eu sinto saudades, mas eu vou seguir sozinho, sem ninguém Não procure nele, se você perdeu em mim Não diz pra ele o que quer dizer pra mim Só o meu corpo sabe os segredos seus Te arranca cada suspiro de prazer E o nosso passado, sei, não é simples assim Ele não é simples assim Me fez chorar, a se entregar a outra alguém Eu sinto saudades, mas eu vou seguir sozinho, sem ninguém Sem ninguém Quem gostou, grita Nós vamos cantar só mais um apaixonado Depois nós vamos subir esse negócio Porque, né, tem que terminar a noite no tchuca-tchuca-tchuca Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E cada detalhe vai somar Foi desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou E se é preciso eu mudar Ouvi teu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão, amor Eu se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe Cada detalhe que perdi Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já Pior de tudo é perceber Pior de tudo é perceber E se é preciso eu mudar O que mudou Ver os sinais que você dá Discretamente Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vivo olhando pro nada Perdão, amor Se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já Chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Perdão, amor Se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei em só olhar pra mim Eu errei Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor Se levei tempo demais Deixei uma porção Cada detalhe que perdi Foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já Chegou ao fim Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Que eu não vi Essa música romântica vai tocar o coraçãozinho de vocês agora Marrom Marrom É aquele momento que você olha pro seu amor, pra sua paixão Dá o tom Dá o tom Dá o tom E fala bem assim Amor Pimpolho Ela tá dançando E o Pimpolho tá de olho Cuidado São Pimpolho São Pimpolho Sou rei da mulherada Beijo todo sem parar Deixa eu parar de rodar Vai passar logo devagar Meu fogo tá acabando Eu não consigo mais falar Tá caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai Tá caindo, vai caindo, vai caindo, vai Agora pode levantar Pimpolho é um cara bem legal Pelo que não pode ver mulher Na dança eles já pedem pra baixar Só pedem pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando E o Pimpolho tá demais Cuidado com a cabeça no Pimpolho Ela tá dançando E o Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça no Pimpolho Mas ela tá dançando E o Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça no Pimpolho Cuidado com a cabeça no Pimpolho Ela tá dançando E o Pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça no Pimpolho Só o Pimpolho Sorrira a mulherada Beijo todo sem parar Vê se para de vim olhar Vai passar logo devagar Meu fogo tá acabando Eu não consigo mais falar Vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai 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 Agora pode levantar Mandei meu cavar chorar Mandei meu cavar chorar Se você aceitar o desafio Eu vou tocar no samba Pra você dançar E o swing provoca Arepio Pegue no cavar O show vai começar Vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Vou pedir pra você mandar Mandei meu cavar chorar Mandei meu cavar chorar Mandei meu cavar chorar E a galera E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavar chorar Tem gente que só anda de mansinho Tem gente que só bebe um pouquinho E acabam dormindo com o xodinho Eu gosto de comer arrumadinho Agora tem que ser escondidinho Por isso que eu só fico agachadinho Agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Tem homem que nem sabe o que é Tem gente que só faz com camisinha Só usam quando querem Prefiro pra menina um jeitinho Seguro com carinho Você pode fazer agachadinho Agachadinho Quem gostou grita ui E o melô da coruja como é que é Ai, torrinha Será que a galera canta junto? Mas antes da gente falar isso Queremos saber aqui se a gente já tá Só o refrão, só o refrão Ela Tão linda Menina Que tomou conta do meu coração Bela Criança Me ama Era desejo, agora é paixão Só quem é ser sedução sabe Será que a galera canta? Bora, bora Olha o melô da coruja Cadê a galera, vai Só vocês, vai Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Preciso saber Pra te completar E estar com você Se ele nem liga nem pra desejar Uma boa noite a saber começar Por isso me liga Querendo me ver Que eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Você Amor, amajador, proibir Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar um lancio comigo Namora, amajador, proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar um lancio comigo Só a galera, vai O que? Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar E estar com você E não liga nem pra desejar Uma boa noite a saber como está Por isso me liga Querendo viver E eu agarro pra estar com você Preciso te dizer Só você Só você Quero você Namora, amajador, proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar um lancio comigo Namora, amajador, proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar um lancio comigo Namora, amajador, proibido Eu que sou culpado Eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada Pra dar um lancio comigo Namora, amajador, proibido Eu que sou culpado Prefere o romance escondido Sai da madrugada pra não nascer o domingo Olha a coruja! Você sempre quis Essa é a minha, gente Pra você que está curtindo aí Tardizinho no Maracanã Segura Max Valeu, Ronaldo Um abraço pra você, amigo Vamos, amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada mais Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Minha ideia, minha história de amor E o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nós dois Nada pode ser melhor pra gente se amar Balança aí Pena areia Caipirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Balança aí Pena areia Cervejinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Vamos Vamos amor Vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde está fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu agora Eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada mais Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Minha ideia, minha história de amor E o assunto é Tudo Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pena areia Caipirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Balança aí Pena areia Caipirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Mais uma vez, vai Pena areia Caipirinha Água de coco Quem está tomando cerveja, balança assim, ó Pena areia Água de coco Beira do mar Pena areia Caipirinha Água de coco Cervejinha Pena areia Água de coco Beira do mar Nós vamos agora mandar a nossa saideira Agradecemos de coração Todo amor, carinho por todo mundo que esperou a gente Por todo mundo que curtiu com a gente, mas tá na hora É que não sobrou espaço para outro alguém Minha saudade só camisa com seu abraço Onde mais ninguém tem o dó De quem me conhecer agora De todo amor eu tô jogando fora E qualquer o que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta Vai, 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 vai Se essa boca não beijar tão bem Se esse abraço não fosse tão massa E quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijar tão bem Se esse abraço não fosse tão massa E quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça É que não sobrou espaço pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Onde mais ninguém Tem o dó De quem me conhecer agora De todo amor eu tô jogando fora E qualquer o que bate aqui nesse meu coração Não passa nem na porta Vai, vai Se essa boca não beijar tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijar tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Se essa boca não beijar tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça Nem de graça Leva mal na Só tem espaço pra você no coração Valeu! Muito obrigado! Quem gostou grita Ui! Obrigado! Marrom bumbum Marrom bumbum Marrom bumbum Marrom bumbum Só mais essa, eu juro É porque pediu, gente Por favor, a voz do povo é a voz de Deus Fica comigo Com você por perto Tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia No frente pro mar Fica comigo Menina, é gostoso demais te amar Eu te preciso Tira a calça, diz, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Tira a calça, diz, bota o fio dental Morena, você é tão sensual Na lenha, nosso amor No rádio, nosso som Tem magia, nossa cor Nossa cor marrom Marrom bumbum Marrom bumbum Marrom bumbum Marrom bumbum Nossa cor marrom Marrom bumbum Marrom bumbum Nossa cor marrom Valeu, até a próxima! Quem gostou grita, ui! Valeu galera, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.